Não, tá bem, tá bem, tá bem. Agora se vem. Se vem, Manater. Vamos com a primeira entre Potti e Ratao. De onde é o Ratao, Manatero? Vamos lá, hein. O Ratão vai com o nosso Kido Ray, com o jogador do Brasil, o jogador aí da Toxihunters. E o Potti, caraca, o Potti vai de Itania. Ah, Toxihunters. Não, vai de Nimei. Isso, Toxihunters. Vamos lá, hein. Vamos lá que a gente tem que botar na tela. Bom, Potti contra o Ratão. Essa aí é boa, hein. Brasil vs Argentina. Vamos que vamos, é clássico. É clássico demais. Olha lá, tem que ser clássico, vamos lá. Tenta agora o B3. Utiliza agora o D1 pra pressão. Trabalha no D4. Magia no neutro. Tentou a número aí, não entendi nada. Bom jump. Boa confirmação do jogador da Argentina com a Janetsons. Drops, um, dois. Trabalha agora no B4. Tenta agora o Magia no neutro. O Ratão é safado. Joga muito, mas agora boa defesa. Quebra agora muito bem com o Mavado. Ratão agora com o Mavado, hein. Fazendo o novo Testsons. Magia no neutro. Trabalha no D4. Bom overhead. 60 segundos. E aí como o Ratão já tá... Já tá pra cima. Vai agora pro espaçamento. Um jogador do Brasil. Tenta o D4. 3-4. Não consegue nada. Trabalha no D4 novamente. B4. Fica difícil. Bom D2 do Ratão. Agora Jante Aéreo. O cap desceu. Meu Deus do céu. Tenta agora o Jump. Magia no neutro. Tentou o Jante Aéreo de novo. Um, dois, três. Não confirma. Um, dois. Tento o B4. Magia com barra 37 segundos. Meu Deus. O Salinguia de Liga. Acessa agora um belíssimo jogador da Argentina. Não confirma agora. 11% e escapa do árvore. Magia no neutro. Jump. Olha o Ratão fazendo mentira. Deu um. Meu Deus. Um, dois P3. Am i's well syrup muito bem. Umaheartличay passada. E muda por parte de Ratão, MQI MQI. Claro que pediu, mas porque nos falta um no ultimo hit. Vamos ver o que há agora h da pra lamor Eu as c途ado ao Beijão do Berardo. Eu tenho medo do Heitoral que tá luneando muitas pessoas é um 12 anual. Deu um. Do Reiko até pra termender os dois indagãos. Tem o da verlina com o rantão vilante. Olha como funciona聖 shore com odazinho. Mávado com o ratico, Apps tem o R science tonto. O do D1. É verdade, como se fosse, mas quem não sabe os dedos, não? Bom, o salto, ai! Quero meter esse especial de anterior, não chega a conectar. Saca o globo. Tinha a pressão, isso se castiga, mas fica um pouco meio longe. Está entrei o Reiko. Bom, cancel. Mete o de 1, derratado. Bem curto logo, que é parte de Potti. Mete o de 4. Queda longe o common grab. E esta vai ser o melhor amigo, bem Potti. Vem aí mais seguro. Mais soli com essa anima aí. Vamos lá, tem tudo de tudo amigo. Vamos lá, hein. Um a um. O que está jogando o jogador na Argentina. O Potti, isso está incrível. O dedo, gente, aéreo. O ratão joga como? O P-Block bem jogado. Pula não, pai. Pula não, que o ratão está ligado na jogada. Bom confirmação do jogador ai da Taxi Hunters. Que dano sensacional. 38% babarricano. Bom, agora a Flores lock na magia. Vai para o espaçamento do jogador ai da largados. Não, é da largados. É largados. Perdão. Largados, creio. Não, meu Deus. Deixa eu me olvidei. Tem 4 magia. Teto jump. 1, 2. Bom confirme. 3, 4. Boa jogada. Finaliza muito bem o jogador do Brasil. E a gente tem 1 a 0. Que rank o diferenciado. Ele é o jogador de Argentina. E vamos que vamos. Luta na tela. E já começa como? Na magia. Teto jump. Não consegue nada. Imagina o Newton. Passa agora o ratão. 85 segundos. Vamos lá, hein. Desfastamento. Stand 3 magia. Boa jogada. Carrega agora o seu mini buff. Teto jump. Loucura. Não consegue nada. Laurozinha escapou seu mentiroso. 1, 2. Trabalha agora no F2 no 1. Utiliza agora muito bem o seu large. F4. Boa confirme. Já bota no canto. Agora com o Tarzan. 31%. Teto agora o combo de grab bem jogado. 11%. Já coloca no canto o ratão, hein. 2, 1, 4. Trabalha no B4. Teto espaçamento. F2 no 1. Bom Flores Block. 4 magia. Magia agora. Bom Flores Block. O Poticia tá muito bem treinado. Muito bem treinado o jogador da Argentina na questão da defesa. Teto agora o P-Block. Não consegue nada. 1, 2. Bom overhead. Trabalha agora no 1, 2. Não consegue nada. F2. 1, 1. Olha o jogador da Argentina tentando fazer as filipecias. Bom combate de grab bem para o ratão. 11%. Magia no neutro. Espaso agora. Fica agora difícil. 35 segundos. Um espaçamento sensacional por parte do Poticia. 1, 2, 2. Bem jogado. B3, 4, 4, 100. Xiiiip. Que bem. Que bem. Um jogador da Argentina errada por parte do Poticia. Si, aí tem a skin de Malater. Me está dizendo aí no chat. Que bem que ele come o proyectil de Poticia. Que bem que ele come o proyectil de Poticia. Si, ele usou bem. No, sem o Gora. De verdade, não está fazendo outra maneira. Poticia aí a Lantania. Vem aí com o palito esse que confirma o proyectil. Vai com o soneo aéreo. Vem o antiaéreo Poticia está manejando neutral. Está manejando o spacing. Buena confirmación. Vem, está em vantagem de vida. Buen parry derratao aí. Igual aparece parry. Com a grab. A ver que pasa aqui, não? Tiene as 3 barras. Toda pode meter o combo. Tiene que tener cuidado. Aunque la usa para publicar. Buen uso aí do mixeo. Aí está o mixeo que dice Malater. Igual a confirmación de Poticia amigo. En diabla, pegou essa tania. Malater. Nooo, roto. Brutalizado jogador do Brasil. Finaliza muito bem, Poticia. Agora a gente tem um a um. Caraca. Lá está um a um. Com uma tania diferenciada por parte do jogador da Argentina, hein? Mas o ratão é safado. Já puxa o Striker, pai. E o ratão vai para cima por tudo. Está nem aí agora, hein? Vai puxar agora sim. Aquela jogada safada que ele faz na KL. F2. Utiliza agora muito bem. 3. Utiliza a confirmação máxima. Stand 3. Vamos confirmar. Já faz agora mais de 32% na conta. Utiliza agora o 2-1-4. Tenta agora. Maitea no negro ali. Stand 3 magia por parte do nosso querido Poticia. F2. Não confirma. F2-1-1. Flores block. Nego chip. Mas tomou o último hit, que é o overhead. Tentou pro block. Bom bait. Agora por parte do ratão. 3-4. Gasta agora no stand 3. Como é de greve. Vai ser no chip. Não tem o que fazer. Só um milagre. É cap armor. Finaliza muito bem o jogador do Brasil. E ronda por parte do ratão. Sim, ela tem que chipear. Ela tem que soplar no ar. Vem aí ratão. Aí ponendo a ronda. Arriba. Agora o que faz o poti? F1. Confirma. Tira a striker aí de miti. Empeça na matéria neutral. Bem castigado. Wemburg. Punish. Perfeito, poti atento. Ah, tropea. De tal forma ele mete na América Reset. Confirma o poti. Tremendo confirma aí. Abre que Reset. Tinha aí o Flavor Logger ratado. Não pode... Bueno. Assim cubre o último golpe. Amplificando a estrela. Que bem que aprovechou o rebote aí, não? Ela sacou muitíssima ventaja. Mas parece que essa pode ser ronda para poti. Que está manejando todo o espaço, amigo. Tremendo o poti. Tremendo o poti. Vamos lá, hein? Ronda por ronda. Ronda por ronda. Muy bueno por parte de los chicos. Mas vamos lá. Agora o ratão vem como, né? Sarrante. 10%. Tenta agora o stand de 3. Magia por parte do poti. Utiliza agora muito bem seu buff. Muito paciente o jogador da Argentina, hein? Muito paciente mesmo. Incrível. Belíssimo. Wem punish por parte do jogador poti. Mas no trapis meio. Bom D4. Escapa. F2. Utiliza o Lauros. F21. Bom B4. Ele utiliza muito bem os Steggers. Gostei da Tânia dele diferenciada demais. Não é na loucura. Vai para o espaçamento. Muito paciente o jogador da Argentina. D3. F2. Não confia. F2, Lauros. Trabalha no D4. Então agora consegue um bom combat de grab. Ele está com Stryker. Não tem agora que vocês confirmam de combat de grab. Mas agora o confirm é forte. 3% é capiármore do povo. Utiliza na loucura. 2%. Meu Deus. Incrível. Ok. Vai com o jogador do Brasil. 2. 3. 3. 4 ao blue. O jogador do Brasil matou, hein? Vai ser GG demais. Calma. GG demais. 2 a 1. Ah, quando o Potti parecia que ela teria sido muito rápido esse Slime, burdo. Ha, ha, ha. Sim, quando o Potti parecia que ela teria, era sorprendido aí. Ratado com o Slime. E o pata do bloco, amigo. Ela estava sendo muito bem, burdo. Estou jogando bem. Precisa agora ganhar, hein? Precisa agora adaptar. Tá. 2 a 1 para o Ratão. Pode levar a match. Magia no neutro. Espaça. Tenta o F2 aí no neutro. Bom Lauros. Tenta o F2 aí novamente para checar. Não consegue no seu médio. Vai para o espaçamento do Ratão, hein? Bom antiaéreo com strike. Estende 3 com a de grab. Faz um simples. 18%. Magia no neutro. O Ratão agora é muito mais confiante na match. Tenta agora o seu médiozinho. Bom Florida Block. Tomou de 50. Bom. Armor por parte do Ratão. 11%. Na conta. Tenta o D1. Armor de novo por parte do jogador da largados. De novo. Tenta o D1. T4 magia. Não consegue nada. F2. F2 em 1. Boa jogada agora. Nega agora o strike. Tenta e tente 3. Não consegue. Vamos lá. Tente 3 novamente. B3, 4, 4. Não conseguiu. D1. Bom Armor novamente. O Ratão tá ganhando no Armor. Incrível o que o jogador aí da largados tá fazendo. 40 segundos e overhead. Finaliza muito bem o jogador. Ratão Mec Mec. E é match point para o jogador marcados. Efectivamente o jogador. Muito bom o labio. Rotas. Como dize aí Adri. Tem uma boa match point para o jogador. Tiene uma boa vantagem agora. Potty tá soreando. Tiene que tratar de jogador para o jogador. Buen árbol, né? Buen árbol, né? Buen árbol, né? Estão jogando a estrella. E os proletiros de Rekord. São muito bons os proletiros de Rekord, né? O Ratão tá jogando muito bem. Vem o flash block. Armour de parte do Ratão. Se cobrou o Stryker aí. O Helicóptero. Bom, o Cameo. Empieza o zoneo. Estão jogando na distância. Agora, ninguém se quer arriesgar com essa blanda. Tem que ter cuidado com o potty de Sly. Uuuu! E a confirmação para o destaque entre 4. Vemos o que passa aqui, né? Uuuu! E o Stryker. E essa é o Ratão. GGs! Asuna justo com o sonido do beat. 3 a 1 a 1, né? Ah? 3 a 1 a 1, né? Si, 3 a 1. GG. Por potty. Por potty, irmão. Maradita, pelea!